E as mães que vivem no Asilo Betânia da Providência, em Pouso Alegre, tiveram uma surpresa na tarde desta sexta-feira, antivéspera do Dia das Mães. Foi uma homenagem organizada ali pelo asilo, por filhos, por madrinhas das mães que não têm filhos, tiveram momento de música, de flores, balões, distanciamento também. Tudo feito em segurança, não teve aquele abraço, mas teve esse carinho sendo recebido na tarde desta sexta-feira, homenagem feita no Asilo Betânia da Providência, em Pouso Alegre. O músico Rodolfo se propôs a ir lá, tocar voluntariamente, fazer essa homenagem para as mães. Tinha toda uma fita ali de isolamento para não haver o contato direto entre as internas, as idosas internas e os filhos que foram fazer essa homenagem no Asilo Betânia da Providência. Foi uma homenagem numa área mais aberta ali do asilo. Vamos ouvir um pouco aí o sobe-som dessa homenagem. Se eu perder esse trem... É justa ol' maioração! Oピ Notí, ó Filipe da Providência! E uma das idosas, inclusive, e mães presentes nessa homenagem se manifestou agradecendo esse momento. Nós queremos agradecer a presença de vocês que fizeram dessa tarde uma tarde de amor, uma tarde com o coração aberto, um pouquinho longe, mas com o coração está junto, está perto. O abraço está longe, mas ele está junto, ele está perto. Nós agradecemos, nós mães agradecemos a todos vocês. Que Deus abençoe nossos filhos e protejam por toda a vida. Muito obrigada a vocês. Maravilha, né? Ficou ficando emocionada e agradecendo essa homenagem à dona Ana Lúcia. E a enfermeira do Asilo Betânia da Providência, a Rosália, também comentou sobre essa homenagem. Hoje foi um dia muito especial para nós aqui, funcionários do Asilo Betânia da Providência, de Pouso Alegre, onde a gente pôde proporcionar para os nossos idosos uma homenagem de Dia das Mães. Eles ficaram muito felizes, nós também. Nós fizemos de acordo com todas as normas de segurança contra a Covid. Todas as pessoas vieram de máscara, eles trouxeram flores para as suas mães, as flores foram higienizadas também. Foi um momento de muita emoção entre filhos e mães e os funcionários de diretoria também. Nós ficamos muito gratos com essa parceria entre as famílias e os nossos idosos. E aí E aí